O que é o canal do tempo? 15 dias estendido, 15 dias que é hoje, estendido amanhã e 15 dias sábado. Então vamos aqui ao nosso patrocinador. A Cegna GPS, onde nós temos aqui a promoção até a Páscoa do GPS Super Challenge com R$ 5.500, preço de 2019. São 3 mil unidades ou até a Páscoa. Então aproveitem. Cegna GPS Agrícola. E vem a propaganda. Você sabe por que o GPS Cegna é o melhor? É porque tem a maior tela do mercado. Melhor custo-benefício. E 100% nacional. Compatível com 15 sessões. Instalação simples. Compatível com piloto automático Cegna. E atualização gratuita. Cegna. O seu GPS Agrícola. Antes de mostrar o mapa aqui, vamos para os dados reais. Aqui tem mais satélite. Nós temos uma alta pressão aqui em frente ao nosso litoral do Rio Grande de Santa Catarina. Eu jogo umidade para cá. Uma frente fria associada a baixa pressão aqui no Atlântico, pegando aqui o litoral sul da Bahia. E tempo mais seco na região central do país e mais instável aqui entre a Argentina, Paraguai e partes do sul. A gente observa aqui na imagem do radar, uma linha de chuva e trovada forte aqui no Paraguai. Tem até uns pontinhos com granizo. Pega aqui o sudoeste do Paraná, Pato Branco. Pega Santa Catarina. Aqui quase que a metade oeste da Santa Catarina já teve chuva. Rio Grande do Sul também. Nesse outro aqui a gente observa direitinho. A instabilidade formando aqui toda essa região aqui com chuva e trovada. Alguns locais até chuva forte. Já deu chuva forte aqui em Santa Catarina, alguma coisa no Paraná. Algumas pancadas isoladas aqui no sul do Mato Grosso do Sul, na parte nordeste do estado. Pouquinha coisa, não dá para dizer que não tem nada. Vamos até aqui ampliar. Aqui, na região aqui próxima ao norte do Distrito Federal, aqui no Mato Grosso do Sul. Mínima coisa no Triângulo Mineiro. Alguma coisinha de nada aqui no centro-norte de Minas. No extremo sul da Bahia, influenciado pela frente fria. Alguns pontinhos aqui estão tendo algumas pancadas de chuva. Hoje nós temos o quê? Na área do Amazonas, tempo instável na metade oeste do estado. Tanto hoje quanto amanhã. Já tem chuva aqui nessa parte noroeste do estado. Alguma coisinha aqui também nesse canto do Amazonas. Nessa área centro-oeste também. Aqui também começa a ter algumas pancadas. Nessa área verde aqui, entre o Amazonas e o Pará, algumas pancadas isoladas de chuva. É mais nuvens do que chuva. Aqui na parte mais ao norte também tem chuva. Se não tiver hoje, pode ser amanhã, sexta-feira. Chuva no Amapá, na Guiana, Suriname, na Guiana. Na parte da metade sul de Roraima, sul da Venezuela, centro-sul da Colômbia, centro-norte do Peru. Alguma coisinha no Equador. Dos Andes em direção ao Brasil. Aqui em Rondônia, pouco, nenhuma chuva. Talvez alguma pancadinha isolada aqui nessa área aqui do estado. No Mato Grosso, praticamente nada de chuva. Alguma coisinha de nada se formou aqui nessa região norte do estado, mas praticamente só. No Tocantins, mais para tempo bom. Para não dizer que não tem chuva, algumas áreas aqui nessa região, algumas pancadinhas isoladas. E talvez aqui no extremo norte. Goiás, como a gente disse aqui, nesse cantinho aqui, próximo de Brasília. Então, no Pará, a chuva se concentra mais da metade para o norte. Se não for hoje, vai ser amanhã. Pancadas isoladas aqui nessas duas áreas verde entre o Pará e o Amazonas. Maior concentração de chuva na parte oeste e norte do Amazonas. Coisinha fraca na região de Manaus. Pouca coisa aqui no Acre. Talvez algumas pancadas isoladas no Peru e Colômbia. Quando a gente chega aqui, na parte aqui do Mato Grosso, nós temos o quê? Boa parte do estado tempo seco, principalmente essa área branca. Aqui, bem certinho, pegou. Algumas coisinhas isoladas tem aqui no Mato Grosso do Sul, principalmente aqui na parte sul. No Paraguai, nessa parte aqui, mais amanhã. E aqui está tendo chuva e trovada no Paraguai, no Paraná. Aqui, por enquanto, está calmo em São Paulo. Pode ser que venha mais à noite ou amanhã, incluindo aqui a região da Grande São Paulo também. Hoje, à noite ou amanhã. Minas Gerais também. Alguma coisinha de nada nessa parte aqui de Minas está tendo. E talvez no Nordeste de Minas, entre hoje e amanhã, Leste e Nordeste de Minas. Sul, Triângulo Mineiro. Nessa área verde aqui, que pega desde o Sul da Bahia, Espírito Santo e vem até São Paulo, pode ter algumas pontas de chuva isoladas. Assim como também no Rio de Janeiro, pouca coisa. Toda essa região aqui, ó, é mais nuvens do que chuva. Mas tem, algumas pancadas isoladas vai ter. Assim como também aqui na Bolívia, pouca coisa. E mais aqui na parte sul, colorida do mapa. No decorrer do sábado, domingo e segunda, nós temos o quê? Chuva se concentrando mais aqui no Amazonas, Roraima, Pará, Amapá. Principalmente a metade norte. Pode ter chuva forte aqui no norte do Amazonas, parte de Roraima. Menos esse cantinho aqui, por causa do efeito do relevo. O norte do Peru, Equador, centro-sul da Colômbia, sul da Venezuela, Amapá, região de Belém e Macapá. Avança aqui até pelo Nordeste, Maranhão, Piauí, Ceará. A parte sul do Pará, pouca chuva. O extremo norte do Tocantins pode ter alguma chuva. E grande parte do Tocantins, pouco ou nenhuma chuva. O Acre, pouco ou nenhuma chuva. Rondônia também. Grande parte do Mato Grosso, as chuvas são bem isoladas, concentrando mais aqui no noroeste do estado. Grande parte do estado vai ficar mais entre sol, neblosidade, alguma pancada de chuva aqui ou ali de maneira isolada. Pro milho safrinha nessa região aqui, nessa área. Por enquanto não dá para reclamar, porque como teve bastante umidade da estação chuvosa, esse período agora com sol é até bom. Mas, como está sinalizando vários e vários dias com pouco ou nenhuma chuva, o pessoal tem que ficar um pouquinho mais atento. Talvez comece a preocupar ali depois do dia 15, 20, de abril para frente, caso não venha nenhuma, nenhuma chuva. Aqui na Bolívia também, chuvas bem irregulares, mais na parte norte. No Equador, no Peru, dos Andes em direção ao Brasil, mais na parte norte. Quando avança aqui para a central, região aqui do Goiás, melhora um pouquinho a chuva, ou no fim de semana ou então mais na segunda-feira, principalmente a parte sul de Goiás. Aqui na parte leste e nordeste do Mato Grosso do Sul, oeste e sul, algumas pancadas de chuva durante o fim de semana e segunda-feira. Intensifica a chuva aqui em boa parte do Paraguai, Paraná. Algumas pancadas isoladas em São Paulo, um pouquinho mais aqui no nordeste do estado. Mas grande parte de São Paulo é mais nuvens do que chuva. Melhor, começa a melhorar aqui em Minas. Na parte centro-sul, sudeste de Minas, pode ter algumas pancadas de chuva entre o fim de semana ou segunda-feira. O mesmo ocorre no Espírito Santo e Rio de Janeiro. Então, nessa área em azul, pode ter algumas pancadas de chuva. Não vai resolver o problema, mas ajuda. Aqui na Serra Fluminense não é problema. Aqui é até bom que não chova muito, na Angra dos Reis também. Mas aqui nessa parte de Minas vai ajudar. No norte de Minas, começa lentamente a mudar um pouquinho. Começa a ingressar a umidade por lá. Pode ser que haja algumas pancadas isoladas de chuva no centro-norte de Minas. Melhor, um pouquinho em Goiás. Um pouco no Espírito Santo, no sul da Bahia, no Rio de Janeiro. Então, essa região aqui pode ter algumas pancadas isoladas de chuva entre o fim de semana ou segunda-feira. No acumulado de 10 dias, a gente observa o quê? Chuvas volumosas aqui na parte norte, perto da linha do Equador para cima, pega o Equador. Peru como um todo, dos Andes para cá, a costa pacífica pouco. Melhora a chuva em Quinoacre, Rondônia. Provavelmente essa região aqui deve melhorar mais ao longo ali próximo da Páscoa para frente. Chove bem no Amazonas, principalmente a metade norte, pega Manaus, Roraima, metade norte Pará, Amapá, Marajó, Belém, norte, litoral sul do Pará. Aqui Maranhão, Piauí, Ceará. Dá algumas pancadas de chuva aqui, dá uma pequena melhorada, talvez ali de quinta, sexta para frente, ali próximo da Páscoa, um pouquinho depois da Páscoa. Pode ter uma melhorada, algumas pancadas de chuva no Tocantins, melhora um pouquinho na metade norte do Mato Grosso, no leste também, uma ou duas pancadas aqui. Aqui ainda continua com pouca chuva, não dá para descartar que não venha ter alguma chuva assim nessa região aqui, de Sinop para baixo, pegando Cuiabá. A Bolívia mais a parte norte, a parte aqui próxima ao Pantanal, pouca chuva. Paraguai tem bastante chuva, o oeste, centro-sul e leste do Mato Grosso do Sul com bastante chuva, o norte não. Goiás também uma pequena melhorada dentro dos próximos dez dias, provavelmente ali do dia 12, 13 para frente, dá uma melhorada em Minas Gerais também. Então a boa notícia aqui, a região de Minas, melhor aparece chuva na metade norte de Minas, no nordeste e leste de Minas Gerais, BH. Grande parte de Minas não é aquela chuva boa, mas para regiões onde não chove há muito tempo, vai ajudar na melhora da qualidade do ar, a parte de pastagem, algumas cisternas, alguma coisa de lavoura que ainda possa se recuperar, enfim. Terango Mineiro também, então Minas tem uma melhora provavelmente do dia 12, 13 para frente. Chuva um pouco mais forte aqui no Espírito Santo, no Rio, litoral de São Paulo, São Paulo como um todo, bastante chuva aqui entre o Paraguai, sul do Mato Grosso e Paraná. E melhor ele também na Bahia, aparece alguma chuva aqui na Bahia, não é chuva para acabar com a estiagem, pelo menos para ajudar um pouco. Nos próximos dez dias de hoje até o dia 17, está indicando o que? Chuvas abaixo do normal nessa grande área em marrom. De toda a área que preocupa é aqui, essa parte aqui, que apesar de estar indicando chuva acima da média, está indicando que ainda precisa de um bom volume de chuva. Aqui é um sinal de melhora no sudeste, dá uma melhorada, principalmente em Minas Gerais, diminui, começa a aparecer um pouquinho de chuva em Goiás, continua com chuva abaixo do normal aqui no Mato Grosso, Rondônia, Acre, Boa Parra do Amazonas, Pará e Tocantins. Então, vamos dizer assim, não chega a ser ruim. Aqui se espera agora a diminuição da chuva mesmo. Acima do normal, perto do Peru, Colômbia e ao norte do Equador, diminui a chuva no Amapá, melhora de novo em Roraima. E aqui no sul, a chuva fica mais concentrada, sul do Mato Grosso, Sul, Paraguai e Paraná. Aqui nos últimos 10 dias, do dia 12 ao dia 22, reduz a chuva mais ao norte, dá grande parte da Amazônia, dá uma reduzida na chuva, melhora um pouquinho no oeste do Amazonas, continua abaixo no Acre, Rondônia. Tu vê que dá uma pequena melhorada aqui, fica dentro do padrão, ou seja, pode ter nesses próximos 15 dias, alguma chuva isolada aqui nessa região do Mato Grosso. Então, ainda não chega a preocupar por enquanto, mas acende o sinalzinho amarelo. Uma melhorada aqui, depois da Páscoa, depois da Páscoa, no Tocantins, norte de Goiás, melhora aqui no Nordeste, centro-norte de Minas, Espírito Santo, diminui a volta a ficar mais seco aqui entre São Paulo, Triângulo Mineiro e sul de Minas, sul de Goiás, boa parte de Mato Grosso, norte e nordeste de Mato Grosso do Sul. Reduz aqui também, começa a reduzir a chuva aqui no sul. Então, aqui reduz e aqui dá uma pequena melhorada. É a saideira antes da estação seca. E aqui os 15 dias, nessa grande área aqui, fica mais seco do que o normal. Vai ter chuva, mas fica mais seco. Preocupa mais alguma coisinha aqui no Mato Grosso, que pode começar a acender o sinal amarelo. Centro-sul de Tocantins, Goiás um pouco. Tu vê que dá uma melhorada aqui entre a Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo. Normal um pouco menos no Rio, normal a menos no norte de São Paulo, Triângulo Mineiro. Grande parte aqui de São Paulo, a situação fica um pouquinho melhor aqui na parte centro-sul e extremo-oeste e um pouquinho preocupante aqui em Triângulo Mineiro. Então, essa área do milho aqui pode ter alguma preocupação já começando a aumentar os dias sem chuva. Quem tem irrigação em Goiás tem que usar com um equilíbrio. Comece a usar, mas não exagere, porque mais tarde pode precisar mais. E tu vê que melhora um pouco aqui no centro-norte, nordeste e leste de Minas, Espírito Santo, norte do Rio. E aqui continua com chuva excessiva, mas principalmente agora. Depois, a partir do dia 15 de abril para frente, vai diminuindo também. Na temperatura, amanhã vamos ter calor normal em grande parte do país, mais acentuado aqui, onde as mínimas são bem elevadas, acima de 24, 25 graus. Grande parte dessa área aqui entre 18 e 23 graus. Aqui em BH, BH não, em Brasília, Goiânia fresquinho. E dá uma refrescada aqui na região do sudeste. Aqui, Paraná fresquinho, essa faixa de São Paulo aqui, de 14 a 18 graus. Aqui também fresquinho, na Serra Mineira, mais alta, pode ficar abaixo de 10. Fresquinho também aqui, entre a região alta do norte de Minas, sul da Bahia e do sudoeste da Bahia. Assim, de maneira geral, temperaturas dentro do padrão. Não muda muito no fim de semana. O calor também, onde está mais seco, mais quente, que vai daqui até a Bahia. Toda essa região aqui, a grosso modo, de 30 a 34 graus. Aqui, 34, 38, 34, 36 por aqui. Também por aqui, acima de 34, 35. Enfim, toda essa grande área onde tem nebulosidade, de 29 a 33 graus. De 30 a 33 em Manaus, Boa Vista, Macapá, Belém, Rio Branco, Porto Velho. Cuiabá, uns 35. Aqui na região de Corumbá, uns 34, 37. Campo Grande, uns 34, 35. Triângulo Mineiro, provavelmente, uns 33, 36. Norte de São Paulo, de 32 a 35, 36 graus. Então, faz calor em toda essa área aqui do mapa. O calor vai continuar nos próximos dias. Aqui, dá uma diminuída no início da semana que vem e, principalmente, no período da Páscoa. Aqui, os próximos 10 dias. Nós temos o quê? Temperaturas acima do normal nessa área central do Brasil. Desde o Paraguai, Bolívia até a Bahia. Toda essa região aqui, acima da média, por quê? Vai ficar mais seco, mais sol durante o dia e até que refresque um pouco a noite. Aqui, por causa da nebulosidade da chuva, normal a menos quente. Aqui também fica mais dentro do normal. Um pouquinho fresquinho no litoral de São Paulo. Nos últimos 10 dias, que é do dia 12, 12 não, é 12 a 22. Tu vê que reduz o calor aqui, fica mais próximo do normal. E esfria aqui entre o Espírito Santo, sul de Minas, Rio, São Paulo, Paraná, Paraguai, sul do Mato Grosso do Sul. Aqui dentro do padrão, por causa da chuva. E no período da Páscoa, nós temos o quê? Temperaturas mais baixas no sul do Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, boa parte de Minas, Rio e Espírito Santo. Então, aqui por causa da chuva, aqui por causa de ar frio que vai entrar. Então, pessoal, aqui de São Paulo, Serra Mineira, BH, Rio de Janeiro, Paraná, Paraguai e sul do Mato Grosso do Sul, já se previna a parte logista, alguma troca, alguma mexida na parte de vitrine, para tentar aproveitar essa queda de temperatura que deve ter entre os dias 14 e 17 para frente. Então, vai fazer frio na madrugada, reduz o calor durante o dia. Nas áreas de serra, pode ter alguma geada aqui no sul de Minas Gerais, nas áreas de montanha. Aqui também no sul do Brasil, pode ter alguma geada na Páscoa. Vai dar uma refrescada no Rio de Janeiro, refresca em São Paulo, até mesmo no sul do Espírito Santo. É friozinho para a época do ano. Então, não deixe de acompanhar, se inscrever, acompanhar o nosso canal, ver os nossos parceiros também e os diversos vídeos. Dê um like e recomende e, digamos assim, ative o sininho para receber as notificações. E dê um like para que o YouTube recomende mais e mais o nosso canal também. Da Climatéia Ronaldo, Coutinho.